E aí galera, beleza? Bom dia pra vocês. Hoje eu estou com essa máquina aqui, Ketron Aventon. Estava ansioso pra fazer esse vídeo e hoje eu vou passar informações desse teclado. E assim, quem trabalha com programação vai ficar maravilhado, você vai ficar encantado. Recursos que você, até agora, não existiu em nenhuma outra marca que eu conheça, nunca vi. Outras marcas aí, eu trabalhei com Yamaha, trabalhei com Korg, inclusive eu gosto também, mas a Ketron se superou. Se superou, não tem. O recurso que tem aqui, você não vai achar em outros teclados. Pode ser futuramente, né? Estou aqui com o contact aberto. Presta bem atenção, que interessante. Muita gente já deve usar com certeza. Esse é um cavaquinho, um loop simples de cavaquinho, mas muito bacana. Os acordos maiores, menores, né? Normal. Beleza. Eu tenho também aqui, eu tenho o contrabaixo. Deixa eu abrir outra trilha aqui. Eu tenho o contrabaixo. Tenho aqui também os contrabaixos legais, bacana. Agora, presta atenção para onde foi esses loops. O primeiro, o cavaquinho. Ó. Sem perda de qualidade, viu? Ó. Ó o baixo. Cara, isso é, 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 é fantástico isso. Eu vou nessa função aqui. Agora, presta atenção. Loops de batera. Tá aqui. Real drums, né? U, né? Certo. O baixo também, cara. Ó o baixo aqui, ó. Só que, o melhor de tudo, Não consome memória flash RAM. Ele tem 2,5 GB de flash, mas não consome. Esse espaço, o que você tá vendo aqui, ó. Deixa eu soltar o som aqui. Esse contrabaixo aqui. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui não tá consumindo nada da memória sampa do teclado. Isso é um loop mesmo. Que veio diretamente o contato, ó. Ó. Pra mim não é surpresa, porque a Ketron já vinha trabalhando com áudio, né? O áudio já fazia isso no, no, é, é, no user, né? Audio drums, user. O Ketron áudio já fazia isso. Já faz isso, né? Mas a novidade foi Esse real chenio aqui, ó. Esse real guitar, né? Esse real guitar aqui, cara. Esse baixo. Então isso aqui foi, foi uma sacada, sabe? Fantástico. Porque, ó. Por exemplo, esse shot aqui. Esse shot tem um, tem um contrabaixo muito bacana também, ó. Ó. Deixar só o baixo aqui, ó. Segurar direitinho aqui pra ficar mais fácil. Ó. Lembrando que isso aqui é teste, certo? Não é um ritmo já definitivo. Então assim, veja, além do teclado ter ritmos maravilhosos, internos, timbres, fantásticos, né? É, fora da curva mesmo. Fora da curva. Fora da curva. É, instrumento é, você vê aqui os pops dele, cara. Não preciso nem mostrar, acho que já o pessoal conhece, né? Mas assim, é de uma qualidade absurda, assim, ó. As guitarras, né? Ó. Muito bem feitos os ritmos, entendeu? Ó. O intuito aqui é mostrar recursos que não estiveram presentes nos modelos anteriores da Ketron. Então, é, do meu conhecimento, né, eu tive, áudia, eu tive outros Ketrons também, mas áudia, os mais novos. Vamos colocar aqui que eu tive, né? Eu já até fiz demonstrações aqui. Eu tenho áudia, áudia 5, áudia 7.6, é, o SD9, não, o SD7 e agora o E20. Agora um recurso muito interessante. Vamos lá, vamos, vamos, né, conhecer o equipamento aqui, ó. Eu vou em menu, essa função, áudio sampler, o que ficou fantástico, assim, né? Que estava faltando. Além da memória, né, de ser de 2,5 GB, que é muita coisa, nós temos aqui, ó, multi-sample, estéreo também. E agora multi-sample, sim. Agora temos aí 4 layers, né? 4 camadas. Então você pode fazer uma bateria com 4 camadas. 4 camadas, um baixo com várias camadas, um piano, vários timbres, mais realismo, né? E tem uma coisa muito bacana na hora de você importar. Ele automaticamente já faz o K-map, ele reconhece já as notas aqui. É só você renomear direitinho. Na verdade, esse teclado, depois que você trabalha no computador, você, quem edita, quem produz sabe disso, né? Você vai lá, corta os roofs direitinho, você vai fazer o mu-sample, você renomeia certinho, coloca tudo na ordem certa aqui. Até os kits de bateria. E outra coisa do kit de bateria, é que eu encontrei isso só no SD1, né? Mas aqui é possível. Agora você pegar um kit de bateria interno do próprio teclado e você customizar, você adicionar waves, peças, inclusive com camadas. Você tem noção do que você pode fazer com isso? Então isso está presente no Tires 4, no Core, no Core está presente esse recurso, mas no Ketron é muito interessante porque a bateria dele é muito top e você poder fazer isso, customizar um kit de bateria e salvar como usuário, agora usa, com timbre de usuário, é fantástico. Isso era para ter ganha mais, mas não tem, né? E com certeza eles não vão fazer isso, nem tão cedo, devido à criptografia. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês como que eu... como é simples. Como é simples você carregar, você importar o loop para ele e já usar, certo? Em um ritmo de usuário aqui, ó. Eu vou aqui, por exemplo, usa style, ó, como eu fiz aqui nesse teste, né, que tem um cavaquinho. Ó, muito simples, eu já tenho aqui, algum material, por exemplo, guitar shot, ó, eu coloquei aqui o guitar shot, tem que colocar o BPM na pasta, tá vendo aqui, ó, ó, eu só cortei os acordes maiores e menores, ó, sustenizo também, ó, tá vendo aí, pronto. Os acordes maiores e menores, pronto, coloquei nessa pasta aqui, coloquei nessa pasta, né, fui salvando, tem vários aqui, ó, o cavaquinho, tá vendo aí, tá tudo aqui, ó, certo? Eu captei as amostras, né, do loop, foi o que eu fiz. Pronto, feito isso, muito simples, vamos dar continuidade. Continuando, com o teclado com a USB conectada, você vai em mídia, PC Connect, e ele vai conectar. Conectado, você vai aqui nessa pasta aqui, ó, user modeling aqui, ó, ó, pronto. É, o real base fica aqui, é, nessa pasta, né, temos aqui, ó, os baixos, já tenho aqui, você só vai importar pra cá, ó, certo? Só vai importar pra cá. Tá tudo certinho, né? É nomeado, tudo certinho, ó, pronto, feito isso, não vou importar porque eu já importei, eu só tô mostrando como eu fiz, né? E também a bateria aqui, ó, no Live Drums, aqui é os loops de bateria que você importa pra cá. Feito isso, muita atenção, de qualquer Ketron, conector USB, pelo amor de Deus, meu irmão, não vacile não, ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui, ó, cadê? Porque eu tô com a mão esquerda, cara, eu não sou canhoto, ó, você vai ali, ó, ó, ajetar, ó, tá vendo aqui, ó, ajetar, faça isso, cara, faça isso, por favor. No teclado aqui, ó, tá conectado ainda, mas lá eu já ajetei, certo? Então é só simplesmente aqui, ó, ó, certinho. Então não vai dar erro, não vai dar problema, entendeu? Não vai dar erro. O áudio, tem gente que corrompe o sistema, puxa o cabo, e aí, aquela complicação toda, né? Por falta de cuidado, né? Pronto, feito isso, é só, você vai aqui, ó, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou criar um, um, esse vídeo vai ficar longo, mas é, é isso mesmo. Vamos aprender. Eu vou aqui, é, no Style Edit, só pra gente ter noção aqui. Eu vou criar, eu vou criar aqui um, 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 New Style, New Style, Deixa eu botar o teste 2 aqui, ó, só pra vocês entenderem aqui, pronto. Feito isso, eu vou em parâmetros, é, eu vou deixar, é, o último passo, Pronto. É, o BPM é muito importante, tem que ser igual do look, certo? Pra deixar tudo certinho aqui, tá 105 o cavaquinho, você depois pode, pode alterar. Eu recomendo você colocar ali um pouco mais lento, pra você aumentar o BPM, eu acho que fica melhor, certo? Se quiser, é, ter essa mudança de, 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 de BPM. Mas eu deixo já pronto pra música. Não tá consumindo memória flash, então, amigo, vamos usar e abusar, né? Beleza, saiu aqui, saiu aqui, ó. Vamos sair aqui, top, pronto. O que é que vamos fazer agora? Vamos lá, eu vou, eu vou carregar aqui a, a, essa guitarra. Ó, aliás, o cavaquinho. Eu vou aqui, ó, real, aqui, ó, real, short aqui, ó. Eu vou em user. Tá lá a minha pasta, ó. É, cavaque 105, ó. Ó, a pasta, eu não preciso configurar nada, eu não preciso passar por vários programas pra fazer essas configurações. Não precisa. A Ketron já tem, já, já reconhece os acordes perfeitamente. Ó, feito isso, ó. Eu vou dar um play, ó. Ué, já tá no talo, meu amigo, já tá no talo. Eu vou até baixar aqui, que o bicho chegou, viu? Valendo, viu? Ó, reconhece tudo, né? Perfeito. Tem noção, cara? Como isso é... Ou vou falar pra expressão foda, bicho? Ó. É, feito o cavaio, pronto. A gente vai aqui, o baixo. Se você quiser também, né? Porque você pode fazer um sample de baixo, um sample legal de baixo, top aí, e fazer a levada, né? Montar as suas levadas aí, que eu acho bacana também. Não ficar usando só o loop. Eu acho que os loops de guitarras é o mais importante. Mas o baixo é... É violento também, viu? Pronto. Mesmo procedimento, ó. User, bass, sete cinco aqui, ó. Já tá aqui, ó. Ó. Ó o baixo, ó. E depois, a batera... Deixa eu... Ah, tô no D aqui, né? A batera, mesmo procedimento. Isso aqui é igual ao áudio. Só que esse aqui, cara. O EVT é muito mais fácil. É muito mais prático do que o áudio. É muito mais. Esses recursos aqui ficam... Ficou... Fantástico. É... Ó. Tá aqui, ó. Eu saio aqui, ó. Já tá lá. Ó. Tá vendo aí? Ó. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Curta aí. Dá uma força aí o canal, né? Porque eu trago coisas, novidades que a galera não... Geralmente não... Você não encontra, assim. É fácil. E... Principalmente não deu um lançamento, né? Você não encontra. Na mão, assim, né? Tudo prontinho. É isso aí. Um abraço, pessoal. Meus amigos... Cretorianos.